Quatro plantas naturais pendentes para vocês utilizarem dentro de casa. Gente, a escolha das espécies corretas é fundamental para você deixar o seu ambiente bonito e fazer sua planta durar por muito mais tempo. Essa primeira espécie aqui, a gente chama de lambari. Como o próprio nome diz, essas plantas pendentes, elas crescem para baixo. Então elas ficam muito bonitas em estantes, em bancadas, que elas criam um volume, tanto para frente quanto para baixo. O lambari, gente, ele tem duas cores. Atrás dele é levemente roxinho e a folha na parte da frente é verde, com um leve toque prateado, ele é até meio cintilante. E uma dica muito bacana é, essas plantas que eu estou falando, elas são meia sombra. Ou seja, elas gostam de luz indireta. E água, mais ou menos três, quatro vezes por semana. Sempre coloca o dedinho na terra, se a terra estiver úmida, não precisa colocar mais água, não. Agora, se a terra estiver seca, aí ela já precisa de um pouquinho de mais água, sim. Tenta colocar também sempre perto da janela. Então na cozinha, no seu quarto, perto da janela, principalmente durante o dia. Lembrando, sempre a luz indireta, não o sol torrando em cima dela, que senão corre risco de queimar, tá? A segunda, eu sou apaixonada por ela, é a peperômia. A folhinha dela é mais grossa do que o lambari, então quer dizer que ela armazena mais água. Ela tem dois tons de verde, um verde mais claro, um com um verdinho mais escuro. E as folhas dela fazem até uma alusão a um coração. Gosto muito dessa planta. Outra planta é a era. Aqui eu nem coloquei no vaso, né, que esses vasos a gente vende aqui na loja. Eu peguei do mesmo jeito que a gente compra no mercado, porque como elas são plantas pendentes, você consegue pendurar na sua varanda, enfim. E a era também, ela vai crescendo para baixo. Essa daqui é a era inglesa, que ela tem a folha mais fininha e num verde mais escuro. E por último, mas não menos importante, mas tenho certeza que é a mais conhecida, é a samambaia, né, gente? Samambaia que nunca sai de moda, fica bacana tanto em varanda, quanto também em ambientes internos, dentro de casa. Fica bacana pendurada, dentro de vasos, enfim. Ela também tem, ela é a mais volumosa dessas três. Ela vai crescendo, tem várias cores de folhagens, né, da samambaia. E é uma espécie muito bacana para a gente ter dentro de casa. E por fim, uma dica muito bacana é a gente escolher vasos ou cachepôs para a gente poder colocar os vasos da planta dentro. Porque quando a gente compra, gente, normalmente vem esses vasinhos de plástico, porque eles não são tão bonitos. Então, e como eles vão ficar dentro de casa, né, essa é a dica, é fundamental que tenha o contexto da decoração. E aqui na Castelo Móveis, a gente tem vários tipos de vasos e cachepôs para diversos tipos de plantas. Por exemplo, aqui vem o vasinho de plástico pequeno e a gente colocou num cachepô maior. Gente, se eu colocar isso aqui numa estante, ninguém vai ver o buraco que está em volta, o espaço que está sobrando. Então, também, aonde você vai colocar o vaso é fundamental e faz toda a diferença para você escolher o cachepô. Então, eu vou fazer o convite para vocês virem conferir pessoalmente aqui na loja os nossos vasos, cachepôs, nossas decorações e nossos móveis. Todos serão muito bem-vindos aqui. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nos acompanhem também na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram.